Meu coração Mesmo quando eu chego no fandango O povo canta, o povo brinca, o povo dança Ei, fandango velho, fandango animado É só ouvir o som do fólico Meu povo bolo e bolo e ninguém quer ficar parado Ei, fandango velho, fandango pampeiro O fogo da alegria que eu trago é faísca Que começa com o toque do Raider Se passarinho eu cantaria na gaiota E sendo livre vou cantando a liberdade Olhando nos olhos da minha prenda Leio o ABC da felicidade Se ela estivesse na ponta de um arco-íris No pé de vento eu iria encontro nela Se amanhã eu fosse um cravo bem cheiroso Ia nascer debaixo de sua janela Se amanhã eu fosse um cravo bem cheiroso Ia nascer debaixo de sua janela Ei, fandango velho, fandango animado É só ouvir o som do fólico Meu povo bolo e bolo e ninguém quer ficar parado Ei, fandango velho, fandango pampeiro O fogo da alegria que eu trago é faísca Que começa com o toque do Raider Quando o Raider dá uma coceira no dedo Faz o fólico parecer um trem e terra Mas o solo do sapato acaba cedo É o meu fandango amigo velho de guerra O som do fólico é a minha cara metade A outra banda é a prenda linda minha Se estou com ela, estou com o coração sorrindo Como o verão atrás de um bando de andorinhas Se estou com ela, estou com o coração sorrindo Como o verão atrás de um bando de andorinhas Ei, fandango velho, fandango animado É só ouvir o som do fólico Meu povo bolo e bolo e ninguém quer ficar parado Ei, fandango velho, fandango pampeiro O fogo da alegria que eu trago é faísca Que começa com o toque do Raider Ei, fandango velho, fandango animado É só ouvir o som do fólico Meu povo bolo e bolo e ninguém quer ficar parado Ei, fandango velho, fandango pampeiro O fogo da alegria que eu trago é faísca Que começa com o toque do Raider O fogo da alegria que eu trago é faísca O fogo da alegria que eu trago é faísca O fogo da alegria que eu trago é faísca